Fala aí galerinha, aqui eu vou buscar o Gabriel Poligno, vamos para o bumbum guloso. Admin Puyo. Porra. Corre, pegue o frango, pegue o frango, pegue o frango, frango, pegue. Eu pensei que era o Coisa, mas era o outro. Ai, 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 morreu. Cara, eu pensei que tinha clicar em você. Cara, para de tentar clicar, cara. Ô, outro aqui, safadinho aqui. Quietinho ali, ó, usando, tentando quebrar o cristal, olha lá, que safado. Aqui, mata ele aí, mata ele aí, tá aí, Wara, essa porra quebrar não. Caralho, o que que ele ta usando que não ta tomando dano? Foi eu que não to usando alguma coisa, deixa eu ver Deixa eu ver o status dele, pera ai Tem o outro, o gringo ta la falando, só de bosta 148 Ei gringo, vai tomar no cu Como que eu posso xingar ele aqui que ele não sabe o que eu to falando 138 Eu to comendo desesquiva aqui Iiii, olha ali quem caiu, olha quem caiu Vamo ver quanto vai tirar 34kk Aqui o gringo, da crel Fica parado o gringo, vou dar um crel em você Corre direito carai Na hora que vai dar o crel no gringo Morreu Morreu O cara ta querendo finalizar o cristal ali Para aqui Dá um passo pra frente Crel no gringo Crel no gringo Crel no gringo Rola meu Ô louco Passou em Passou um latidinho isso ai Só acertei E errado, deixa eu até botar no E aqui o bagulho Porque né Eu to comendo Ai Puta puta aqui Eu vou e o garçando o rodo ali no Puta puta aqui Ah mano, peguei o noob no sono Eu até parei pra ele passar na frente Ah, foi o Limbo, é o Limbo Eu, eu, quem? Tá aí, Limbo Passa a faca Ô, louco, bicho Morreu O Limbo tá Só que três Cara, eu tô com 7,50 Será que vai cair? Será que vai cair? Será que vai cair? Corre Corre de mim não, vem cá, vem cá Corre de mim não, corre não Caralho Já veio o pacotinho aqui Caralho Rolou? Ele só dá uma em visita Olha quem caiu Ah, soltaram ele, vai, mata ele aí Que isso, matou o gringo Não fuja de mim Não fuja de mim Não fuja de mim Se bem que ele ia fazer muito sentido Soltar a flecha da maré Mas aí em cima é tudo bugado Olha o Ladino aqui, safadinho Dando porrada na minha torre Olha Ih, não, não ativou Caralho, mano Olha o Ah é, ele tá de DS Verdade Esqueci Pode dar mole não Olha Quem é esse aqui que tá matando todo mundo Quem é o Ladino que tá do outro lado Vem cá, vem Vem cá Sai daqui Pô, peraí Deixa eu cobrar esse Tá ligado Deixa eu cobrar esse aqui Deixa eu cobrar esse aqui De leve Olha, dá pra me quebrar o cristal Será que eu consigo quebrar o cristal antes do cara vir aqui tentar me matar? Não Morreu Eita Não deu tempo Não consegue, né? Não conseguiu Também que eu quero ter acabado Ah, velho Eu ia acabar, mano O Sandy me matou Eu fui low life Fui putaço lá, velho Agora eu quero essa porra Eu duvido que eu não quero Ó Olha lá quem caiu Olha lá quem caiu Olha lá quem caiu Morreu Agora o cristal cai Eu criei batendo Aí é difícil, né? De defender Como é que eu defendi? Ah Tá com 75, caralho Caralho Ó, 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 ó Ih, não caiu Que safado Bata ele Bata ele Não fuja de mim Não fuja de mim Tava bater, mano Tu ficou invisível O cara foi escondido lá dele Caralho Teve um ladino que veio Deu porrada que em mim Quem é esse ladino aqui? Que eu não tô Ah, olha que safado, rapá Olha que safado Rapaz, ladino qualidade Vê esses ladinos de vida Que safado Que safado E ele O limbo caiu no negócio ali, ó Deixa eu dar um tiro forte no limbo Na moral Não, não Deixa de perder Caralho Aqui não funciona esse negócio Não funcionou não Porque o chume deu um stun Nessa porra Talvez você esquivar Obrigado Caralho 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 Que isso Não vai matar ninguém nessa porra não Olha aqui Por que vocês tão matando Por que vocês tão matando na minha torre, caralho? Puta que pariu, velho Pra que foi matar essa porra aí, velho Deixa ele Deixa ele Deixa ele batendo lá do outro lado lá, velho Puta que pariu Malu, chega desse lado aqui, velho Que nem dá pra ver, velho Só aparece ele na minha tela Cadê o Taiguara, hein? Taiguara Taiguara Onde está você? Matei, 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 matei Eita caralho X, X do X Filho da Ai, soca com coisa, soca com coisa, soca Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo, mano Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Vem cá, não faz de mim não Vem cá Olha o bicho vindo aí, velho Eita caralho Olha o X, olha o X, safadinho Vem cá, X, vem cá Vamos trocar a ideia Olha o bicho vindo Olha o X correndo Olha o X correndo Olha o X correndo Olha o X correndo Acho que o gringo desistiu, hein? Pô, eu ataquei tu coisado, velho Coisado Tava em mal, meu caralho Caiu Já era Foi mal, clã Vixe Vixe, parece que o jogo virou Acho que o jogo virou, hein? Sozinho fica difícil Vocês me abandonaram Caralho, o gringo desistiu, cara O gringo não quer renascer Foi nós, foi não Quem ganhou foi nós, filho Já foi já? Já, acabou já Caralho, que filhas da mãe, rapá Acabou já Vou dar um respalco feroz agora Só de sacanagem Quem manda a anubaiada, filho Quem manda a anubaiada, filho Mano A gente ganhou É sério Ganhou, velho Ganhou mais Não dá pra atacar enquanto regenera, não Maldade, mano Os caras quebraram o bagulho Bom, gente Espero que vocês tenham gostado dessa zoeira aí Não esqueça de se inscrever no canal Escrever o like E compartilhar nas redes sociais Valeu, galera E aí